Oi, negas! Tudo bem? Vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês a minha rotina de skincare, tá? Completinha. Máscara, esfoliante, serum, todo esse frufru aí pra vocês, tá bom? Então, se você gosta desse vídeo, já deixa o like pra mim. E se você não é inscrito, se inscreve no canal. E agora, bora pro vídeo. Vamos lá, estou com a make aqui do dia inteiro, que é uma make que eu usei pra ir no correio. Hoje eu fui despachar uns pedidos do bazar que eu tô fazendo, pra quem não sabe, eu tenho bazar. Que eu e uma amiga, a gente tá colocando as roupas que a gente não usa mais e tal. Tem muita coisa da Planet, enfim. É a roupa bazar da D. Vou deixar aqui na tela passando pra quem quiser, ainda tem algumas peças. Eu aproveitei e abri uma caixa postal pra mim também. Enfim, então eu tô com o restinho de maquiagem. E aí eu vou tirar. E, gente, eu vou ser sincera. Esse skincare aqui é sincerão, tá? O que eu uso pra tirar maquiagem? Esse sabonete aqui, que é o meu sabonete da vida, gente. Eles têm que me notar um dia. Eles não dão a mínima pra mim, mas o tanto que eu faço de público desse negócio aqui, gente. De graça. Porque ele é muito bom, realmente. Eu quero testar novos sabonetes, sabe? Eu sempre gosto de testar. É porque, como esse aqui eu amo muito, eu não consigo deixar ele, sabe? Mas eu amo. Esse aqui é um gel de limpeza profunda da La Roche-Posay. É o Effaclair Concentrado. E eu uso ele pra tirar minha maquiagem. Eu uso ele, tipo, assim que eu acordo. Ele é o meu sabonete. Eu não tenho nem maquilante, então eu acabo usando ele pra tudo, tá? E aí, eu pego, tipo, meio pump dele, assim, ó. Tá vendo? É que eu já tinha colocado um pouco aqui. Mas, tipo, meio pump, não aperta inteiro. Ele dura horrores. Esse aqui, se eu não me engano, gente, eu não lembro quando eu comprei. Mas foi, tipo, no começo do ano. Algo do tipo, tá? Porque ele tá ainda aqui. Ou em dezembro. Eu acho que foi em dezembro que eu comprei. Enfim, ó. Vou aplicar assim, ó. Esse sabonete, pra você sentir ele dando mais efeito, você tem que passar assim. Dessa forma que eu tô passando, ó. Com a mão seca, tá vendo, ó. Eu espalho ele. Depois eu molho um pouco a mão. Essa aqui tá seca. Pego as duas. E aí, ó, eu vou deixar ele bem branquinho, tá vendo? Vou pegar um pouquinho mais de água. Deixar ele bem branquinho. Tá vendo que ele vai ficando transparente, então? Ó. Tenta deixar ele bem branquinho, tá vendo? E aí ele vai ficar todo transparente. Quando ele ficar transparente, é que vai ser a hora de você tirar. Entendeu? E assim, eu acho que ele tem mais... Que ele fica mais potente, sabe? Aí quando eu tô com maquiagem, eu tipo, esprego e tal, pra tirar, né? Isso aqui assim, ó. Hoje eu não passei rímel, então tá de boa. Mas, ó, como ele fica todo transparente. Lógico, né, que aqui, tipo, onde tem umas espumas maiores, ele não fica, mas, ó. Tá vendo? Ele fica todo transparente. Aí quando ele fica assim, você pega e enxágua. Vou enxáguar, peraí. Negas. Enxaguei. E a pele ficou assim, tá vendo? E, gente, esse sabonete aqui, quando eu tava grávida do B... Peraí, deixa eu... Tava tirando do comercial pro Bernardo assistir. Então, esse sabonete aqui, gente, olha como ele deixa a pele. Ele, tipo, meu, parece que ele fecha os poros. Não sei explicar, mano. Ele deixa a pele muito bonita. Gosto muito de usar ele. Sério, eu não troco. Eu acho que eu uso esse sabonete aqui, gente. Fielmente, desde 2019. Acho que desde 2019 eu uso. Então, assim, tem bastante tempo. E eu não largo, entendeu? Ele é um pouco caro. Na internet, você consegue achar ele por 50 reais em promoção, assim, sabe? Tipo, 2 por 100 reais e tal. Tem muita promoção. E ele dura muito. Então, compensa, sabe? Antes eu já tinha usado Neutrodina, Avon, Nivea, Cetaphil. Um monte de outras marcas. Esse aqui foi o que eu mais gostei. O que deu jeito nas minhas espinhas. Porque se vocês verem meus vídeos antigos, eu era cheia de espinha. De marca de espinha, sabe? Hoje em dia, minha pele não tem nenhuma. Aqui, gente, tá com essa machucada. Porque o Bernardo meteu a linha aqui. Tava me avisando, né? Que tava na hora de cortar. Enfim. Esse gel aqui, ele tem ácido. Tá? Então... Ele é pra pele oleosa e acneica. Eu gosto muito dele. Tem gente que usa ele e fala... Ai, mas ele deixa a pele ressecada. Por quê? Porque ele pede um hidratante depois. Depois tem que passar um hidratante. Eu passei ele. Eu hoje vou esfoliar minha pele e tal. Estou não vou passar um hidratante. Tá? Mas eu coloco ele. Coloco um sérum. Já fica, meu... Perfeito, assim, sabe? Eu acabo, às vezes, que tô usando menos o hidratante, sabe? Mas, enfim. Eu vou... Vou mostrar pra vocês como que fica, tá? Se tem pele sensível, eu recomendo... Se tem outra versão de pele sensível, sabe? E se você tá gravidinha também... Acho que você não vai poder usar ele por conta do ácido. Tá? Aí tem o... Alta tolerância. Que é um ver de água. Uma seguidora me falou uma vez no Insta que ela tava grávida. E o... O obstetra falou pra ela usar o alta tolerância. É... Quando eu tava grávida do B, gente, eu nem sabia. Que esse aqui tinha ácido, essas coisas. Que fazia mal pra gravidez. Então eu continuei usando na gravidez normal. Só que, né? Agora que eu sei. Enfim. Se um dia eu ficar grávida de novo. Que isso não vai acontecer. Mas se eu ficar... Eu não vou usar ele, entendeu? A gente, né? Quando a gente sabe é diferente. É igual quando a gente bebe. Quando a gente tá grávida, não sabe e bebe. Né? Depois... Enfim. Gente, eu tô com essa coisinha aqui. Ah, ela tá até ao contrário, ó. É porque esse outro lado aqui, ó. Tá muito sujo. Aí deixa que esse aqui... Tá sujo, mas tá um pouco menos, né? Eu prometo que eu vou colocar pra lavar esse aqui, gente. Eu vou usar agora esfoliante. E hoje eu vou testar esse aqui, ó. Da Hidra Bene. Que no vlog eu mostrei que eu fui lá. Conheci a loja deles. Então. Aí eu peguei umas coisinhas lá de pele e um negócio de cabelo. Ó. Um esfoliante. Creme facial, triplo esfoliação. Esfoli... Ó. Esfoliante enzimático, químico e físico para uma pele repleta... Para uma pele completamente... Deixa eu ler tudo de novo, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Esfoliante enzimático, químico e físico para uma pele completamente renovada. Tá? E aí eu vou testar. É a primeira vez que eu vou usar. Esse skincare que eu tô fazendo com vocês, eu vou ser bem sincera. O que que eu faço? Passo o sabonete da La Roche, que eu uso todos os dias, duas vezes por dia. E passo o sérum, que eu vou mostrar para vocês no final. Só. E antes de ter o sérum, que o sérum também é dessa marca... Antes de ter ele, eu passo o hidratante ou o protetor solar. De dia eu passo o protetor solar, a noite eu passo o hidratante, entendeu? Passo isso. Mas, ó. O esfoliante é assim. Duas vezes por dia de semana eu vou fazer essa esfoliação na pele e vou usar máscara também. É, eu tô fazendo esse vídeo já para vocês já saberem o que que eu vou estar fazendo. Tudo mais. Para a gente se incentivar, né? Olha só. Gente, eu tô passando ele aqui, ele é muito levinho. Nossa, é muito fininho. Olha isso. Não sei se vocês conseguem ver, mas é bem fininho. Tipo, bem pequenininha. As partículas... Vamos ver, né? Só assim, ó. Principalmente aqui no queixo, aqui, ó. No nariz. Tem muito cravinho. A testa também, a gente passa, a gente passa em tudo, né? Nossa, gente, aqui, ó. Gente, olha só. Dei uma secada aqui. No meu rosto. E agora, eu vou passar uma máscara, que é uma máscara de argila revitalizante. Ela tem óleo essencial e vários óleos, né? Essenciais. E tem extrato de cúrcuma. Purifica, clareia e hidrata. Eu peguei bastante coisa desse tipo de clareia, né? E tal, porque eu tenho algumas manchinhas. Ó, apesar do sabonete ter tirado tudo. Sério, gente. Eu vou procurar uma foto da minha testa. Pra vocês verem antes de usar esse sabonete. Que vocês vão entender o que eu tô falando. Se vocês puxarem também nos vídeos antigos, os primeiros vídeos. Gente, eu acho que eu usava o da Neutrodina. Não sei. Mas, meu. Péssimo. Ó, vou pegar. Deixa eu ver aqui o negócio. Utilize até duas vezes por semana. Com a pele limpa e seca. Aplique uma camada uniforme de produto no rosto. Evitando a área dos olhos e lábios. E deixe a região de 15 a 20 minutos. Depois enxágua. Então, não vai ser aquela máscara que vai ficar... Seca, eu acho. Nossa, que cheiroso. Uuuuh. Vocês ficaram perguntando. Peraí, gente. Deixa o Bernardo dar um oi pra vocês. Vem aqui. Dá um oi, pessoal. Fala oi, pessoal. Tá falando do bigode também, que eu falo aqui. Clareia. Só na testa. Nossa, às vezes eu acho minha testa mó pequena. Às vezes eu acho minha testa mó grande. Cê é louco. Mano. A gente já tá em dezembro. Cê é louco. A gente já vai começar os vídeos de Natal. Mano, eu não fiz nenhum... Nenhuma decoração de Natal ainda. Mas eu vou fazer, gente. Sério. É porque, meu, tá muito caro as árvores, né, cara? Queria saber se alguém já comprou árvore na Shopee. Porque eu vi umas na Shopee, só que... Eu não vi ninguém que comprou. Tipo, não tinha o... Avaliação, sabe? Aí eu fiquei meio assim de comprar. Porque eu tava barato lá, mas... Queria ver, né, alguém. Maninha que ia ser o primeiro. Acho que tá todo mundo esperando. Gente, eu não sei se é impressão minha. Tá quente o meu rosto. Que impressão. Sei lá, como eu passo o dedo assim. Eu ia fazer a capa do vídeo, mas como que faz esse jeito? Misericórdia. Vou enxergar meu dedo, peraí. Vou mostrar a reação do Bernardo me vendo assim. Porque ele ainda não me viu. Ainda não olhei pra trás. Peraí. B. Oi. Um. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Olha aqui pra mamãe. Olha a cara da mamãe, como é que tá branca. Olha. Ai, meu amor. Ai, meu amor. Não sei se eu falei, mas eu vou esperar de 15 a 20 minutos. Eu acho que ela não seca no rosto. Certeza que não. Que é um creme. Então eu vou esperar que a gente já volto. Passou 20 minutos. Ó. A máscara não... Não coisa nada. Ela continua o creme. Tá vendo? Ó. Fica um pouco mais consistente. Olha só. Tá vendo? Eu vou enxaguar agora. Vamos ver se a gente vê a diferença. Vamos ver... Se... Deu. Nossa. Gente. Olha. A bonete em si já deixa a pele bonita, né? Deixa eu ver o que isso aqui faz. Aqui fala que purifica, clareia e hidrata intensamente. Gente, realmente. Olha, eu gostei do... Parece que deu uma clareada mesmo, né? Acho que também é porque eu esfoliei. Gente, é verdade. Pessoal, acho que também é porque eu esfoliei, né? O sabonete já deixa a pele bonita. Eu esfoliei ainda, que deu uma... Tira as peles mortas. Nossa, minha pele tá muito macia, gente. Ai, não tem cravo aqui, mas, meu... Olha isso. Vocês conseguem ver como que tá aqui? Nossa, tá muito macia. Agora era hora de passar o... Gente, como que é o nome? Água micelar. Só que eu tenho água micelar aqui, aquela lá da L'Oreal, da Sérgio, sabe? Mas eu não vou usar, porque eu não tenho algodão pra passar. Então eu já vou pro... Pro... Como chama, meu Deus? Pro sérum. Esse aqui é o Luminous Ace. Não sei, é pra face e pros olhos. Lá tem vários, eu ganhei um monte de amostrinho, inclusive. Mas, ó... Eu vou passar esse aqui. Eu tô usando ele de dia à noite. Ó, ele diminui bolsas, suaves olheiras e minimiza linhas de expressão. Então eu vou passar ele aqui, ó. Assim, igual as blogueiras. Eu já tô usando ele tem um tempinho, por isso que ele já tá... Ui! Por isso que ele já tá mais baixinho. Mas... Ele é bem levinho, sabe? Como você pode usar ele nos olhos também, é muito bom. Ele tira a ruga... Tira não, né? Previne, eu acho, né? Eu não tenho, então não sei se tira aquelas, né? Enquanto o Botox não vem, né? A gente usa o sérum. Ele tem cafeína e tem ácido hialurônico, tá? Pode usar ele tanto de dia quanto à noite. Eu usei ele em uma boa quantidade, né? Desde que eu peguei lá na loja. E assim... Top! E eu gosto de passar ele, eu passo ele de manhã e à noite, tá? Antes de dormir. Tipo, eu passo esse, lavo meu rosto e depois eu passo esse, tá? E aí o esfoliante e a máscara é duas vezes na semana. Comecei a usar hoje, tá? Foi hoje que eu tirei o lacre, inclusive. E aí, ó, eu gosto de fazer assim, ó. Na pele aqui já tá secando. Fiquei falando com vocês, né? Mas eu gosto de fazer assim, ó. Pra cima. Quando eu faço assim de manhã, parece que dá tipo um lifting. Parece que também... Que ajuda a tirar o inchaço do rosto, sabe? Também. Eu sei que depois de passar o... O sérum, tem que passar o hidratante, né? Se eu não me engano. Eu não gosto. Eu acho que fica muita coisa na pele. E aí eu acabo não passando, tá? Eu tô sendo bem realista com vocês. Sendo bem sincera também. Deixa eu tirar esse aqui, né? Preciso me levar a sério. Minha pele ficou assim no final de tudo, tá? Preciso, necessito fazer essa sobrancelha. É isso. Gente, eu fui tirar. Eu não passei o negócio aqui, ó. Sorte que eu tô micro. Porque senão ia ficar muito maior a falha, né? Porque assim não aparenta tanto. Agora vocês vão ficar reparando porque eu falei. Muito se vocês tenham gostado, tá bom? Se gostou, clica em gostei pra mim. Me segue lá no Instagram também. Que lá eu posto vários videozinhos rapidinho. Tipo, me cuidando e tal. Os vou até deixar alguns aí no fim do vídeo pra vocês verem. Então me segue lá, tá bom? Um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Se inscreva no canal.